Chegamos na metade do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno e a previsão que a gente fez ao final do primeiro dia se confirmou. Na primeira etapa, o Minas Tênis Clube liderava com 88 pontos de vantagem. Na segunda, essa diferença aumenta para 144. Isso já faltando mais duas etapas. A tendência é de talvez uma diferença entre 200 a 300 pontos de diferença do primeiro para o segundo colocado. Minas Tênis Clube, que não vence o Campeonato Brasileiro Juvenil desde 2008, aí o virtual campeão na metade da competição. Boa etapa, enche de recordes, e o show hoje foi do Gustavo Salto, nadador do Curitibano, nadador que venceu as provas dos 200 metros nado livre, alguns minutos depois voltou para a piscina para ganhar os 100 metros borboleta e fechou o dia ganhando o revezamento 4x100 medley misto, ajudando seus companheiros fazendo o parcial de borboleta. Ele e o Rafael Wiedmiller, dois garotos juvenis 1, fechando nesse revezamento do Curitibano campeão da última prova do dia. Gustavo Salto fez duas marcas muito expressivas, nadou para dois novos recordes de campeonato, esse 1-53-23, muito boa marca, é a melhor marca pessoal dele, ele tinha 1-54-09, e depois ele volta para nadar os 100 metros nado borboleta, liderando de ponta a ponta, aí sim marca um 55-13, muito próximo de quem sabe até chegar a um 54 aí, quem sabe daqui para o final do ano. É muito provavelmente um garoto de altíssimo nível, um garoto a caminho de se tornar um dos maiores narradores do Brasil, pelo menos nas categorias menores, que o Curitibano tem a capacidade de desenvolver, está fazendo um belo trabalho que leva ele até em cima. E ele nada tudo, né? Ontem foi medalhista nos 50 metros nado livre, tem nadado as provas até mais longas, e aí? Nada o borboleta muito bem, que eu acho que é a melhor prova dele. A prova que eu mais gosto de ver o Gustavo Saldo nadar é os 200 borboleta, e eu espero com muita ansiedade para o que ele vai conseguir fazer nessa competição. Neste segundo dia, acho que ainda vale destacar um belo rendimento nas provas de 200 metros nado livre, no Juvenil 1 feminino, uma vitória bem expressiva da Gabriela, ela que é nadadora, a Gabriela Maria Alves Carvalho, que é nadadora da natação americana, fez uma prova muito bem nadada, ganhou com 2,8 e 0,1, foi a única que conseguiu nadar abaixo da barreira dos 2,10. No Juvenil 2 feminino, uma prova mais equilibrada, foram três nadadoras ali, entre 2,6 e 2,5, mas deu a favorita Sofia Rondel, nadadora do Corinthians. Na categoria Juvenil 2 masculino, como sempre aí o melhor resultado do dia, Murilo Sartori ganha a prova, 1,51,01, é novo recorde de campeonato, mas não é nem perto daquele 1,49,85 que ele fez no Troféu Brasil. Murilo Sartori nadando por cima dessa competição, nadando várias provas e com outro espírito. Gostei demais de ver a Fernanda Gomes selidora, estava faltando ver a Fernanda nadando bem, a Fernanda que ontem ganhou 50 metros nada livre, agora ganhou 100 metros nada do costa, vai ser um 3,37, melhor até do que a própria Alex Assunção fez na categoria do Juvenil 2 feminino. A Fernanda acabou não fazendo um bom, nem o Open eu tinha gostado da Fernanda, e muito menos no Troféu Brasil, mas parece que a Fernanda de volta, nadou bem os 50 metros nada livre, nadou bem os 100 metros nada do costas, é uma grande narradora, faz um belo trabalho, o professor Toninho, técnico da Asbaque Aquanai lá de Brasília. Um resultado que seria surpreendente foi a vitória do Ney Lima Filho, do SEI do Rio Grande do Norte, vencedor da prova dos 100 metros nada do costa, a prova que até ele chegou fora do placar, até na transmissão o Ricardo Prado, dizendo que o nadador tem que tentar chegar na placa, acontece que a placa utilizada pela Farge, pela CBDA, é menor do que a borda, o certo seria que a placa ocupasse toda a dimensão da borda. O Ney chegou fora, foi até uma coisa desagradável, porque o Gabriel, ali em nascimento do Santa Mônica, chegou até da entrevista como campeão da prova, mas acabou sendo derrotado por 5 centésimos. Quem ganhou a prova foi o Ney Lima Filho, nadador do Rio Grande do Norte, parabéns ao professor Rodrigo, treinador do Ney. E com os dois ali beirando a casa do 59. Quem não beirou, e foi o único 59 que saiu hoje, foi o Vinícius Armes, nadador da PAN e da EL, tinha sido campeão brasileiro de verão no ano passado, em Belo Horizonte, nadando para 58, 9. Hoje venceu com 59, 7, 4. Continua sendo ainda o único à frente do grupo todo. Bela vitória, parabéns a ele, e o professor André, treinador da PAN e da EL, campeão da prova. Nas provas de Borboleta, nós tivemos tanto a vencedora do Juvenil 1, como no Juvenil 2, nadando na casa do I3, melhor novamente para o Juvenil 1 feminino, assim como no Costas, a nadadora do Juvenil 1 feminino foi melhor que no masculino, perdão, que o Juvenil 1 feminino foi melhor que o Juvenil 2 feminino. Foi o que aconteceu. A Yasmin Viana Lopes, nadou melhor, nadadora do Pinheiros, inclusive foi a única medalha de ouro do Pinheiros, nadou melhor do que a vencedora do Juvenil 2 feminino, que foi a Bianca Cabral Loureiro, nadadora da Unisanta. O último sem borboleta, é o sem borboleta Juvenil 2 masculino. Aí foi um trabalho duplo, mais uma vez, o Vitor Meluba ganha um excelente nadador, está muito bem o Vitor, não fez aquele 54 maravilhoso que ele conseguiu fazer lá, até deu medalha no Campeonato Mundial Escolar, no Marrocos, mas ganhou com 55,27 o suficiente para arrebatar essa prova. E minutos depois, voltou para dar os 400 medalhas, e aí, sem dificuldades, fez a sua melhor marca pessoal, nadou na casa do 440, um bom nadador, o Vitor Baganha. Detalhe que até deu um empate entre os dois nadadores da Americana, que treinam juntos, o Thiago Camargo e o Murilo Sartori, os dois empatados, com 56,89. Ainda sobre o Baganha, foi bacana, ele já vai campeão brasileiro, eu acho que pela quarta vez, repetindo a cada temporada, é um bom nadador, eu tenho se dado muito bem. Nos 400 medalhas de juvenil feminino, eu acho que foi muito legal ter visto a Nichelle Brandão Lise ganhando a prova, fazendo 5,5, 38, que é um tempo razoavelmente expressivo, eu acredito, muito próximo do recorde de campeonato, que é 5,5. E eu falo que razoavelmente expressivo, é porque a Nichelle, a gente conheceu a Nichelle como nadadora de 50 sem peito, 50 livre, nadadora de provas curtas, e essa mudança para o Minas, a mudança do trabalho, e ela até acreditou isso na entrevista ao trabalho do treinador, o Mauro Diniz, dando tudo, todas as provas, nadou as provas de 800, as quatro provas, foi muito boa, essa primeira parte da temporada da Nichelle, e esse eleitor está de parabéns, tanto a Nichelle pelos resultados, como a comissão técnica do Minas, especialmente o professor Mauro Diniz. Nos 400 medleys de venildo feminino, a Laura Paludo, favorita, ganhou a prova, não fez a melhor marca pessoal, inclusive ela até nadou melhor num torneio de início de temporada, lá sem descansar, sem nada no início do ano. A Laura faz uma competição de altos e baixos, tem enfrentado algumas coisas, mas o importante é que foi campeã, é o quarto titular consecutivo, a Laura Paludo, nadadora do Grêmio Náutico, União Semina, tem muito potencial, muito pela frente. Boa vitória nos 400 medleys, juvenil masculino do João Vítor Oliveira do Grão São João de Limeira, ele que tinha sido bronze no Campeonato Brasileiro Infantil, no ano passado agora ganhou ouro. E o baguinho a gente já falou, 4 por 100 medleys misto, a prova que agora é olímpica, deu o Curitibano. Ao final do segundo dia, Minas lidera 866, Clube Curitibano 722, e o Corinthians 669. Ninguém muda, ninguém sobe, ninguém desce. Vai ser isso mesmo até o final. Minas, Curitibano e Corinthians. A briga começa é quarto e quinto lugar entre Fluminense e Pinheiros. Ontem, Pinheiros estava na sexta colocação, subiu, está em quinto agora, e o Fluminense mantém ali o quarto lugar. Quem caiu foi o SESI, agora é o sexto, União é o sétimo, Natação Americana oitavo, Flamengo, está em nono, e Unissanta completa o top 10. Por falar em, por categoria aí, o Curitibano lidera o Juvenil 1, o Curitibano que foi campeão brasileiro infantil do ano passado, entrou uma surpresa ver o Curitibano brilhando aí. O Minas está em segundo no Juvenil 1, mas mais de 150 pontos atrás do Curitibano. No Juvenil 2, aí a vantagem do Minas, mas uma vantagem pequena em relação ao Corinthians. São apenas 30 e poucos pontos aí a diferença, mas o Minas lidera o Juvenil 2 e o geral, e deve levar a competição. A competição foi boa, tivemos recordes batidos, a coisa está andando, faltam mais duas etapas, a etapa de amanhã é uma etapa grande, requer um pouco de atenção, e no sábado termina. A gente volta a falar, amanhã a gente já está no Brasil, e no sábado estaremos na competição. sucesso e a gente se vê. Até lá.